A cumprir em uma greve de 48 horas, os médicos manifestaram-se esta tarde em frente ao Ministério da Saúde. Um protesto acompanhado pela jornalista Catarina Caseirito. Cerca de 500 médicos estão aqui reunidos em frente ao Ministério da Saúde para se manifestarem por melhores condições de trabalho para toda a classe médica e do SNS. Comigo tenho Joana Bordal e está muito boa tarde, presidente da FNAM. Digamos, com esta manifestação, seguida também de uma greve e depois de ter havido negociações, o que é que pretendem com esta manifestação? Esta manifestação, assim como estes dois dias de greves que a Federação Nacional dos Médicos decretou para todos os médicos, o que pretende é que, de facto, o Ministério da Saúde de Manuel Pizarro ouça os médicos de uma vez por todas, que incorpore as soluções que os médicos e que a Federação Nacional dos Médicos apresenta para ter os médicos no SNS. Os médicos querem estar aqui, mas aquilo que nos foi apresentado até agora é mais trabalho. Mais trabalho e não nos apresentaram uma grelha transversal e equitativa para todos os médicos. Portanto, nós estamos em luta e esperamos que na quinta-feira, efetivamente, haja aqui uma mudança de estratégia e que a abertura que o Sr. Ministro manifestou para os médicos do SNS na última quinta-feira, na próxima quinta-feira nós conseguimos ver essas medidas concretas em papel, em documentos escritos, para podermos analisar e para podermos ter de uma vez por todas soluções para os médicos no SNS. O que é que é mais importante, essencial que saia desta ronda de negociações? Sim, mas tudo é preciso que a reposição das 35 horas seja para todos os médicos e se não apenas para aqueles que fazem urgência. É necessário também o tal aumento equitativo transversal para todos os médicos e que não sejam apenas suplementos. Os médicos não querem viver à custa de suplementos ou à custa de subsídios, querem ter um salário digno base. Queremos também que os nossos médicos internos, que são um terço da nossa força de trabalho, incorporem a carreira médica, porque de facto não há outra maneira. Portanto, se nós tivermos estas condições atendidas e escritas, poderemos eventualmente pensar em chegar a um futuro acordo, mas por agora ainda estamos mesmo muito longe. Os médicos estão em greve, há números dessa adesão e quais são os principais setores afetados? Temos uma adesão de cerca de 85% a nível nacional, temos os blocos operatórios, muitos blocos operatórios neste país encerrados, estão a funcionar apenas em serviços mínimos, temos também as consultas nos hospitais, as consultas nos centros de saúde, mas os serviços mínimos estão a ser escrupulosamente cumpridos. Portanto, esperemos que de facto este seja o último grito da alerta que os médicos têm que dar para trazer à razão o Sr. Ministro, o Tamanó Pizarro. Muito obrigada, Joana Bordali Sá da FNAM, que promete que os médicos não se vão calar, vai haver nova ronda de negociações na próxima quinta-feira, daqui a dois dias. Por enquanto, cumpre-se dois dias de greve, começou à meia-noite desta terça-feira e acaba à meia-noite de amanhã.